Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. Hoje o nosso convidado é o vereador Odélio Chaves, do Progressistas. Vereador, muito obrigada por sua presença. Oi, Vívia, oi telespectadores da TV Câmara, eu que agradeço você pela oportunidade e pelo convite de estar aqui com todos vocês. Vereador, eu vou começar a nossa entrevista falando de um assunto que está dominando os debates, não só na nossa cidade, que é a questão da Covid-19. O senhor é membro da Comissão de Saúde, Comissão Permanente de Saúde aqui da casa e esse grupo recentemente sabatinou o secretário de Saúde, doutor Aldenis Borim. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa reunião? Qual que é a avaliação que o senhor faz das ações que o município vem tomando no combate à Covid-19? Bem, Vívia, a avaliação que eu tenho à frente da Secretaria de Saúde, especialmente do doutor Aldenis, secretário de Saúde, ela passa por um crivo de que toda a saúde ela entrou em colapso em virtude do sistema não estar preparado ante a magnitude do que foi o coronavírus. O doutor Aldenis, recentemente, nessa sabatina que nós fizemos, ele trouxe os dados do lockdown em São José do Rio Preto. Hoje, para você ter uma ideia, São José do Rio Preto é a cidade que testa em torno de 93% a 96%. Eu não me lembro com certeza o número, mas nós hoje somos uma das cidades que mais testamos aqueles portadores do vírus. Por isso, nós temos uma taxa de mortalidade alta, em virtude dessa alta testagem e da certeza que a testagem nos traz ante a frente de afirmação da doença. Por isso, eu vejo o combate. Hoje, nós temos um sistema público de saúde municipal que atende a todas as demandas, desde o atendimento à UBS, à UPA, até a fase final do tratamento, que é feita através de uma UTI com respiradores. Então, a avaliação que eu faço à frente é uma avaliação positiva à frente da Secretaria de Saúde, feita pelo doutor Aldenis, onde todos os profissionais não têm medido esforço para combater essa doença que tantos malefícios têm trazido à nossa sociedade. Vereador, nas suas manifestações na tribuna, nos momentos pequenos pedientes durante as sessões, o senhor sempre fala da necessidade de se equacionar à questão de proteção à saúde e também à proteção à economia. que a cidade teria de encontrar uma forma de equacionar essa questão, ao mesmo tempo que trata seus pacientes, preserva a sua economia, dando condições de trabalho e de sustento para a população. Na opinião do senhor, como é que isso poderia ser feito? A gente já teve lockdown, a gente já teve outras fases do Plano São Paulo. O senhor acha que tem algum grupo que talvez tenha sido mais afetado nesse quesito? Como o senhor acha que a gente poderia seguir daqui para frente, sustentando esses dois pilares? Então, Vivi, essa é a maior crítica que eu tenho com relação aos nossos governantes, seja ele da esfera municipal, estadual e federal, aqueles que executam, os membros do Poder Executivo. A nossa sociedade civil, ela tem sido assolada frente aos malefícios desse vírus. Comerciantes, indústria, prestadores de serviço. A maior crítica que eu faço nas minhas mídias sociais é que eu sou o contrário ao lockdown. Não por não respeitar as regras sanitárias impostas, mas porque ao longo de um ano não se encontrou essa equação. Justamente essa equação hábil para que se possa manter o mínimo de uma economia ativa que dê para que todos possam uma subsistência digna com as condições sanitárias, para que não se chegue a um lockdown. Eu, recentemente, tivemos o secretário Amaury na Câmara. Desde janeiro deste ano, eu equacionei a ele a questão do equacionamento dos horários da indústria, do comércio e dos serviços... O escalonamento, né? Isso, escalonamento. Como uma das formas de se fazer para que não houvesse o sucateamento do transporte público, em virtude das medidas sanitárias. Então, nós temos medidas, nós somos capazes de fazer isso. Basta pormos em práticas e aprendemos neste ano que vivemos e que ficamos parados. O que não dá mais é para pararmos tudo frente ao desabastecimento financeiro que as famílias vêm enfrentando. A fome está aí, o desemprego está aí. Então, nós temos que enfrentar isso tudo. Também não descarto as vidas, que é o que é mais importante neste momento. Muitas famílias estão curtindo um luto infinito. Então, nós temos medidas das quais nós propusemos à época, né? Mas cabe ao Poder Executivo equacionar isso. Portanto, eu vejo que a nós é dado essa frente, é dado essa capacidade de demonstrarmos as atitudes como essa que eu demonstrei no sistema de transporte São José do Rio Preto. Vereador, a educação também é um tema ao qual o senhor se dedica. O senhor é membro, inclusive, da Comissão Permanente de Educação e Ensino aqui da casa. E nessa área, o senhor tem um projeto de lei que obriga as escolas a notificarem os pais dos alunos sobre a realização de eventos culturais, religiosos, que, por ventura, elas realizarem. Qual que é o objetivo dessa medida? Então, Vivian, na verdade, eu até pedi para o coronel Jean Charles, o vereador Jean Charles, devolver seu projeto. Nós vamos apresentar uma emenda a este projeto, para que fique bem claro qual é o intuito desse projeto. Esse projeto, ele ficou considerando inicialmente como atividades. Na hora que nós falamos em atividades, nós globalizamos e abrimos o leque para que haja dúvidas para outras finalidades, inclusive aquelas na seara do professor, no que o professor ministraria dentro de sala de aula. E esse não é o intuito do projeto. O intuito do projeto é que os pais fiscalizem as atividades extracurriculares, os eventos, festas, simpósios, convenções que sejam ofertados ao público, aos munícipes, aos alunos e que os pais tenham controle disso para que eles possam aferir a viabilidade ou não do seu filho estar participando nisso. Entendi. Vereador, e caso essa medida seja aprovada, ela vale para quais escolas? São as municipais ou as privadas também entrariam? É importante, Vivi, que nós informamos ao nosso munícipe que essa prática já é realizada no sistema privado de ensino em São José do Rio Preto. As instituições privadas já fazem essa prática com os seus alunos, comunicando aos seus pais esses eventos que acontecem na escola e fora dela. Na verdade, nós temos, a priori, a lei visa o sistema municipal de ensino. Tá certo. Vereador, o senhor recentemente fez uma live com a secretária de Educação, Fabiana Zanqueta. O senhor também, a gente pode checar pelas suas redes sociais, que o senhor acompanha, faz visitas às escolas, né? Nessas visitas, o que o senhor tem identificado? O que essa comunidade escolar manifesta para o senhor? O que essas escolas estão necessitando? É, Vivi, na verdade, eu sou um entusiasta da educação, né? Nosso mandato, quando nós assumimos, eu sempre, em virtude das minhas qualificações educacionais, eu sempre me preocupei muito com a educação. E esse era um projeto pessoal que eu tinha de estar mais junto à educação. Por conta da pandemia, eu tive a oportunidade de visitar somente a escola da Arci Ribeiro, que fica lá no Santo Antônio, né? É uma escola que agrega Fundamental 1 e Fundamental 2 do município, né? Essa escola é uma escola modelo no nosso município, uma escola, dentre as muitas que temos, que agrega muitas situações que fazem com que o sistema educacional seja de ponta ao seu aluno. Mas nós identificamos lá, por exemplo, um déficit na informática, no setor de informática, onde os computadores estão muito sucateados. Nós fizemos até um requerimento, está para ser protocolado a Secretaria de Educação para que possa estar renovando o laboratório de informática, né? Pontualmente, verificamos também que a estrutura dada ao professor cabe melhorias, né? A escola como um todo é uma escola muito produtiva, uma escola que tem um espaço agregado, uma alimentação de boa qualidade, mas que há pontos a serem melhorados e estamos apontando no requerimento que nós estamos fazendo à Secretaria de Educação. Legal. O senhor também é membro da Comissão Permanente de Assistência Social aqui da Câmara e tramita um projeto aqui na casa, que é um projeto, na verdade, de emenda à lei orgânica de sua autoria, que visa atender instituições assistenciais no que diz respeito ao prazo que elas têm para ocupar prédios públicos, no caso de concessão, né? De uso desses prédios. Como que é esse projeto, vereador? O senhor está instituindo ali um prazo, né? Para que elas possam fazer uso desses espaços? Conta para a gente. Vivi, esse projeto, ele já é autorizado pela lei orgânica do município. O que a lei orgânica não aduz é o prazo. Então, nós sempre precisamos estar fazendo leis para que essas entidades, essas instituições possam estar sendo angariadas e beneficiadas com o prazo. Hoje, geralmente, a Prefeitura tem dado de cinco anos. O que é que nós queremos instituir com esse prazo de 20 anos? A contrapartida, né? A Prefeitura dá um prazo de cinco anos onde a instituição, ela entra com todos os subsídios. Construção do espaço, melhorias, instituições das obras. E o prazo de cinco anos seria um prazo exíguo para que houvesse a contrapartida em virtude do investimento que é feito pela instituição. Então, nós estamos alongando para 20 anos porque consideramos um espaço, um prazo plausível para que, em frente, o que a instituição emprega no intuito de ajudar a comunidade possa ser correspondido. Lembrando bem claro que, se a instituição não cumpre a sua finalidade, a Prefeitura pode tomar, reaver em qualquer tempo. Ela pode reaver em qualquer tempo, caso a instituição não esteja cumprindo a finalidade que ela se destina. Tá certo. Vereador, ainda nessa área social, a Câmara aderiu à campanha Dose Solidária, recentemente, que é essa campanha de arrecadação de alimentos, ligada aí à campanha de vacinação à Covid. Como é que o senhor vê essa iniciativa? Inclusive, nós participamos de uma live aí também, onde teve a participação da secretária do Fundo Social, pessoas de vários segmentos, Rota, Relaios. Queria parabenizar o presidente Pedro Roberto por a Câmara ter aderido a essa campanha. E é uma campanha que eu já tenho esse intuito de estar fazendo no meu ministério, na vida cristã, que nós congregamos, né? Mas eu parabenizo a Câmara de São José do Preto, mostra o seu caráter solidário com as pessoas que estão num período em que nós vivemos, onde a escassez de alimento tem sido uma constante na vida das pessoas que estão desempregadas ou que estão, de alguma forma, limitadas em virtude das regras sanitárias. Eu só tenho que aplaudir e parabenizar a Câmara pela atuação, adesão a esse projeto social. Essa é mais uma iniciativa dentre tantas, né, vereador? O senhor mesmo falou que já realiza um trabalho semelhante no seu ministério, ligado à sua igreja. Como é que isso é feito? E o senhor tem sentido uma alta demanda de pessoas necessitando ainda mais desses alimentos agora em função da pandemia? Como é que está esse trabalho, vereador? Ô, Vivian, esse trabalho, ele é contínuo, né? Desde que eu me converti ao Evangelho em 2008, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem esse trabalho assistencial, né? Antes da pandemia, nós tínhamos a entrega na Igreja que eu congrego, nós somos 49 igrejas em São José do Rio Preto. Na Igreja que eu congrego, nós tínhamos uma média de 60 a 70 cestas básicas entregues mensalmente pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Hoje, esse número, ele caiu frente também à capacidade de doação da comunidade, porque as cestas são doadas pela própria comunidade. Frente a essa redução nos números que a comunidade ofertou, nós passamos a fazer uma campanha através do meu mandato. Minha visibilidade como vereador, passei a estar pedindo para os meus clientes, porque eu sou advogado também, tenho meu escritório de advocacia, e passei a contar com um seleto grupo de empresários em São José do Rio Preto, da qual eu trabalho, presto o serviço, e estou contando com a doação em média de 60 cestas básicas por mês, para que nós estejamos entregues pessoalmente às famílias. Fazemos um cadastro, uma rastreabilidade, para que as pessoas estejam realmente necessitando da cesta, e passamos nós, a nossa equipe, a entregar pessoalmente essas cestas básicas. Tanto a capacidade de quem oferta, como de quem recebe, quem recebe aumentou o número de pessoas necessitando, e quem doa diminuiu, frente às dificuldades também que o empresário vem encontrando dentro desse cenário atual. Realmente vivemos momentos de muita cautela, momentos em que necessitamos mais ainda do poder público na vida da sociedade. Vereador, nós falamos aqui de ações específicas ou projetos específicos ao longo desses meses de mandato, mas o senhor tem um balanço dos números, mais ou menos, para a gente ter uma noção de todo esse trabalho, da tradução disso em números. Que números são esses, vereador? Então, eu até trouxe, se você me permite... A vontade. Eu até trouxe uma colinha, para que a gente possa passar para os munícipes o gabinete Adélio Chaves, os números desse início de mandato, para que a gente faça um pequeno balanço. Aqui na Câmara, todos nós sabemos que os vários segmentos são denominados proposituras. Então, nós temos 72 indicações, uma moção, um projeto de emenda à lei orgânica, um projeto de lei, 19 requerimentos, totalizando 101 as proposituras. Esse é o balanço do nosso mandato, um mandato de aproximadamente 70 dias, desde que nós iniciamos o ano legislativo, no qual eu passo a todos os munícipes de São José do Rio Preto. Vereador, esse é o seu primeiro mandato. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do que o senhor imaginou que seria o grande desafio nessa empreitada, se isso se confirmou, ou se vieram outros, inclusive por conta da pandemia, que muda até mesmo o contato que se tem com a população. Que balanço é esse que o senhor faz desse trabalho, dos desafios impostos? É, Vivian, é uma pergunta que eu me faço todos os dias, essa que você me faz. O que nos faz ir à vida pública e transformar disso um mistério para ajudar as pessoas? Nesses longículos 70 dias que nós estamos à frente desse mandato, nós vimos que a luz resplandece através de quando pessoas de bem têm boa vontade em ajudar o próximo. Nós viemos aí com 2.269 votos para que nós pudéssemos ser um poder no qual transformássemos a vida política de São José do Rio Preto na Câmara Municipal. Eu entendo que temos feito um trabalho de excelência, um trabalho pautado na transparência, um trabalho que mesmo as suas limitações têm desempenhado o verdadeiro papel do vereador, que é aquele de fiscalizar e aquele de propor leis, leis plausíveis e que não sejam evadas de vícios inconstitucionais. Temos feito um trabalho de excelência, o gabinete tem estado de parabéns, temos feito constantemente aos nossos eleitores prestações e darmos a eles as iniciativas do que temos feito. Eu só tenho a agradecer esses 70 dias porque foi realmente uma situação onde a minha vida deu uma mudança, uma guinada, vamos dizer assim, porque participar da vida pública não é uma tarefa fácil. Atender as demandas de uma cidade do Porto de São José do Rio Preto, especialmente no momento de exceção, torna-se ainda mais difícil. Mas temos tentado com muita maestria, com Deus à frente de tudo, cumprir o nosso encargo. Vereador, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Qual é o recado final que o senhor deixa para a população? Aproveitando para deixar também os telefones do seu gabinete, as redes sociais, que é por onde um dos canais mais procurados pelos munícipes para entrar em contato com os parlamentares. Pode deixar seu recado final. Vívio, eu queria agradecer você pela entrevista, pela oportunidade de estarmos falando diretamente com os munícipes de São José do Rio Preto. Eu queria dizer à população que o gabinete Odélio Chaves é um gabinete que veio para ser o verdadeiro poder de transformar a política. A política que ajude as pessoas de bem, as pessoas que visem obter do poder público aquilo que realmente o poder público tem a ofertar, que é a prestação de serviços com eficiência, com legalidade, com impessoalidade, observando todos os critérios legais para que nós possamos fazê-lo desta forma. Eu aproveito a oportunidade para deixar minhas mídias sociais, o Instagram Odélio Chaves Ferreira, o Facebook Odélio Chaves, vereador Odélio Chaves, perdão, e o telefone do gabinete, o nosso WhatsApp, que mais uma vez eu me recorro à nossa colinha. Pode, pode recorrer à colinha. O WhatsApp do gabinete, 99198-2545. O nosso gabinete está à disposição de qualquer munícipe de São José Adelio Preto. Nós somos vereador do município de São José Adelio Preto, não fazendo juízo de ninguém. Todos aqueles que baterem a porta serão atendidos com dignidade e respeito. Esse é o meu recado à população de São José Adelio Preto. Vereador, muito obrigado por sua participação. Bom, esse foi o Questão de Ordem com o vereador Odélio Chaves, do Progressistas. Se você quiser rever essa entrevista, faça acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todos os projetos que tramitam na Câmara de Rio Preto, você pode acompanhar pelo site riopreto.sp.leg.br. Todas as informações que a gente divulga na TV e também os projetos em tramitação, você pode acompanhar também por nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri